Então vamos lá agora para o próximo duelo. A gente Vinon pelo lado do Santos Storm Black contra o jogador Tali pelo lado da equipe do Nova Esportes. O Sérgio Ramos, campeão do Crown Championship, perdeu. E o Pompeio, estrela mexicana, também perdeu aqui nesse primeiro set. Vamos ver se os caras recuperam. Lembrando, pessoal, para quem está chegando agora, as regras do RCC é um pouco diferente das regras habituais que nós temos aí nos outros campeonatos. Aqui o ban é local ou pontual. Então cada clã bane a carta do oponente. Então nós temos duas cartas banidas. Clone pelo lado do Santos Storm Black e a carta príncipe pelo lado da equipe do Nova Esportes. E também quem atingir oito pontos primeiro, vence o confronto. É melhor de 15, então, para que vocês se habituem com esse novo formato aqui da RCC. Está 5x0, então isso significa que tem mais dois sets, ou seja, mais 10 batalhas para a equipe do Santos Storm Black vencer apenas três para confirmar essa primeira vitória aqui no grupo C da RCC. É, grande Cabeça Cardes! Obrigado, Cabeça Cardes, por você estar aí no nosso canal. E vamos acompanhar. Santos Storm Preto é bom! Bom, olha, o Santos Storm Preto, pessoal, é uma equipe forte também, tá? Tem os jogadores americanos aqui que jogam muito Clash Royale. Não é à toa que os caras estão metendo 5x0 para cima da equipe do Nova Esportes, tá? O clã do Santos Storm principal, pelo menos, eu não sei se é o principal, né? Mas eu acho que é o que tem mais destaque. É o Santos Storm Marronzinho lá, que vocês conhecem. Que tem o Wayne, tem o Music Master também. Tem o Skios jogador americano pelo lado daquele Santos Storm Marronzinho, tá? Esse Santos Storm Black é um clã muito forte também, composto aqui pelo agente Venom. Tem muita gente boa também nesse Santos Storm Black. E vamos acompanhar o que vai dar nesse segundo set entre Santos Storm Black e a equipe do Nova Esportes. Pra você que gosta de Clash Royale Mundial, tá? Venha aqui no nosso canal, porque aqui tem muita batalha de clã internacional aqui com a gente. Estamos acompanhando Nova Esportes contra a equipe do Santos Storm Black. E lembrando que no sábado, tá? Sábado, nós vamos ter a batalha entre Santos Storm principal contra o Arena Quesito na RPL Finals aqui no nosso canal. O campeão ganhando 2 mil dólares em premiação na RPL. Os caras mataram o couro do Nova e baniram o clone. Galerinha, eu não entendi esse ban do clone, tá? Eu acho que é um ban fake aqui, que os caras zoaram o Nova Esportes. Mas é isso, até com a carta banida foi clone. Enquanto que o Nova Esportes baniu a carta príncipe, né? Então vamos lá, porque eu nunca vi ninguém usando clone aqui no competitivo. Então com certeza foi um ban fake aqui que fez a equipe do Santos Storm Black pra cima da equipe do Nova Esportes. Faltando agora 2 minutos e 40 segundos. E por enquanto vai dando vitória do jogador da equipe do Nova Esportes aqui com o Tali. E tem mais uma batalha agora aqui pra cima do agente Venom. E vamos ver o que vai dar nesse duelo, hein? Salve, KR! Lord! Obrigado, Lord, por você estar aqui. Valeu! Valeu mesmo, hein? Faltando aqui 2 minutos e 14 segundos pra terminar. Olha aí, hein? Que virada do jogador daqui pro Santos Storm Black. Vai ficando complicado agora pro jogador Tali, hein? Vai ter que fazer alguma coisa. Tem veneno, tem tronco e cemitério no deck aqui do jogador agente Venom. E já tem mais um ataque agora aqui na ponta da direita. Vai ficando complicado pro jogador Tali. Já tem veneno na sequência. Não dá mais pro jogador Tali. Vitória do agente Venom e meus amigos, hein? 6 a 0 pra equipe do Santos Storm Black contra a fortíssima equipe do Nova Esportes, hein, meu amigo? 6 a 0. Sérgio Ramos, campeão do Crown Championship de 2017. É a esperança aqui no primeiro ponto da equipe do Nova Esportes. Jogando ao vivo agora contra o Chicken Bob pela equipe do Santos Storm Black. E vamos ver aqui o que é que o mexicano trouxe pra esse confronto, hein? Por enquanto, 6 a 0 pra equipe do Santos Storm Black nessa primeira batalha da equipe aqui na RCC. Essa aqui também é a primeira batalha inaugural do campeonato, tá? A primeira batalha aqui, o Nova Esportes conhecendo aqui pelo menos a sua primeira derrota até então nesse campeonato da RCC. Faltando agora 2 minutos e 20 segundos pra terminar a batalha. Tudo empatado, os jogadores estão se estudando. Lembrando que o Santos Storm Black baniu a carta clone e o Nova Esportes baniu a carta príncipe, tá? Então vamos acompanhar o que é que os jogadores vão trazer aqui pra esse próximo duelo. Faltando 2 minutos no relógio. Sérgio Ramos contra Chicken Bob. Chicken Bob contra Sérgio Ramos. E por enquanto, tudo empatado aqui nesse duelo. Vamos ver aqui mais um ataque agora aqui na ponta da direita, hein? Vai começando aqui, mostrar o seu jogo, o jogador Sérgio Ramos. Mas por enquanto, tudo empatado, hein? Tá com um pouquinho a mais de vantagem o Sérgio Ramos na batalha, é verdade. Mas ele vai ter que levar essa vantagem aqui até o final, hein? Vai tentar marcar o primeiro ponto da equipe do Nova Esportes. Porque por enquanto, tá sendo atropelado aqui a equipe do Nova Esportes principal. Já tem mais um ataque agora aqui na ponta da direita com o Mineiro pelo lado do Chicken Bob. Defendendo muito bem o jogador Sérgio Ramos aqui com o Príncipe das Trevas. E vamos aguardar o que é que os jogadores vão fazer, hein? Chama todo mundo, meus amigos. Sérgio Ramos jogando ao vivo aqui no nosso canal. O campeão da Craft Championship aqui representando a equipe do Nova Esportes. Já tem mais um ataque agora aqui sendo desenhado pelo Sérgio Ramos aqui na ponta da direita. E por enquanto, muita confusão, hein? Muita confusão e pouca ação aqui dos jogadores. A batalha sendo travada aqui no meio da ponte. E tem mais um ataque com o Mineiro agora na ponta da direita. Já vai levando vantagem agora o jogador daqui para o Sandstorm Black. O Sérgio Ramos aqui por enquanto não tá conseguindo aqui desenvolver o seu deck. E tem mais um ataque aqui, não conseguiu tocar na torre. Faltando 30 segundos para terminar a batalha. Olha que confusão aqui, meus amigos. Sérgio Ramos, campeão do Craft Championship contra o jogador Chicken Bob. E ainda na vantagem, o jogador da equipe do Sandstorm Black. E agora vem muita gente, muita coisa aqui nessa defesa do Chicken Bob. Vai ter que rebolar o jogador da equipe do Sandstorm Black. Já vai tocar na torre. Vai conseguindo tocar na torre agora com a rinheita de batalha. Tem veneno aqui nessa torre da direita do Chicken Bob, meus amigos. Olha o que é que é o Clash Royale, hein? Aproveitou uma falha. Aproveitou uma brecha do jogador Chicken Bob. E conseguiu aqui, por enquanto, passar na frente aqui o jogador Sérgio Ramos. E tem mais um ataque na ponta da direita. Vai metendo veneno aqui na torre do jogador Chicken Bob. 2 minutos e 40 segundos para terminar o confronto. Tudo empatado. Nada resolvido. RCC é aqui no canal do KR Games. E tem mais um ataque aqui com o Mineiro na ponta da direita. Por enquanto, muito tranquilo para o jogador Sérgio Ramos conseguir defender esse ataque com o Mineiro. E vai apostando agora aqui. Mais um ataque pela ponta da direita com o Ariete de batalha. Não conseguiu tocar na torre. Está muito complicado aqui a vida para o Chicken Bob. Vai dando vitória do Sérgio Ramos, por enquanto, nesse primeiro duelo aqui entre os jogadores no segundo set do RCC. O Royale Crown Cup aqui no nosso canal. E tem mais um ataque agora pela ponta da direita aqui com o Mineiro. Vai desenhando um ataque também lá em cima. Agora com o Ariete de batalha. Não dá mais. Vitória do jogador Sérgio Ramos. Não deu para o jogador Chicken Bob. Conseguiu segurar onde pôde. Mas no final deu favoritismo do Sérgio Ramos. Um aze. Do Sandstorm Black. E vamos lá. Jogador mexicano aqui representando as cores do Nova Esportes. Vamos ver se vai conseguir marcar o segundo ponto. Por enquanto, 6x1 para o Sandstorm Black. Vai passando um trator aqui em cima do Nova Esportes. Não está dando chances. O primeiro ponto foi marcado pelo Sérgio Ramos aqui na batalha anterior. Mas vamos ver o que os jogadores vão preparar aqui para esse próximo duelo. Porque, por enquanto, não está dando nada certo aqui. Para a equipe do Nova Esportes. Dois minutos e meio para terminar a batalha. E vai começando aqui pelo menos com muito ímpeto. Aqui o jogador da equipe do Nova Esportes. E tem um ataque muito forte aqui com o Ariete de batalha. Não conseguiu tocar na torre. E vai trazendo aqui um deck com o Ariete de batalha. E Hunter. O jogador mexicano Pompeio. E o jogador Star Wars. Por enquanto, vai mostrando aqui um deck de gigante com bruxa sombria. Começando muito bem o jogador Pompeio. E vamos lá, hein? Vamos lá porque vai ter que respirar. Vai ter que reagir aqui os jogadores do Nova Esportes. Para você que chegou agora, não esquece de deixar o like. E se inscreve no canal. Aqui no canal Carre Games. O RCC. O Royal Crown Cup. Aqui no nosso canal Tudo ao Vivo. Os melhores jogadores do mundo. Se enfrentando aqui. Em busca do título da Royal Crown Cup. Aqui no nosso canal. Um minuto e vinte segundos. Para terminar a batalha. Por enquanto, vai dando vitória do jogador Pompeio. O mexicano, pelo menos, vai acertando o deck. Aqui nessa batalha. Ele que perdeu a batalha no primeiro set. E por enquanto, vai conseguindo levar a melhor. Para cima do jogador Star Wars. E tem um ataque muito forte agora do jogador do Santos Storm Black. Tem um ataque aqui com o Fantasma Real. Muito forte aqui na torre do Pompeio. E o Pompeio vai tentando responder lá na torre de cima. Com o Miner Poison. E por enquanto, ainda na vantagem. O jogador mexicano. Para você que está chegando agora. Se inscreve no canal. Deixa o like. Tem mais um ataque agora com o Ariete de batalha aqui pelo Pompeio. Vai ficando complicado aqui para o jogador Star Wars. RCC é aqui no canal KR Games. Faltando 35 segundos no relógio. E olha que confusão, hein? Muita confusão aqui na torre do jogador Star Wars. Vai tentando responder agora com o Miner Poison aqui na torre do Pompeio. Vai dando vitória do jogador mexicano. Por enquanto, nesse duelo. E está 6x1 para a equipe do Santos Storm Black. Para cima da equipe do Nova Esportes. E tem mais um ataque pela ponta da esquerda. Muito complicado. Está muito complicado para o Star Wars. E vamos acompanhar aqui nesse finalzinho. E vamos ver se o Pompeio vai levar essa batalha até o final, hein? Porque, por enquanto, vai levando a melhor o jogador mexicano. E tem mais um ataque lá em cima agora com o Miner Poison. Está complicado para o Star Wars. Já mandou um bom jogo. Agora é esperar, meus amigos. Muito complicado para o Star Wars. Não dá mais. Vitória do Pompeio. 1x0 também aqui nessa batalha. E é o segundo ponto da equipe do Nova Esportes. Acompanhar agora a Legend pelo lado do Nova Esportes contra o Michael Lu. 24, representando a equipe do Santos Storm Black. É, bora nova! Bruno Isaac já vai mandando torcida para o Nova Esportes. Primeira batalha aqui do RCC. Por enquanto, vai dando vitória do Santos Storm Black aqui. E carimbando aqui esse campeonato que é organizado pelo Nova Esportes, tá? Tem uma organização aqui do Nova Esportes. Esse campeonato que vocês estão assistindo. Vai ser igual a Barcelona e PSG. Virada do Nova. Box Game aí, então, apostando na virada do Nova. Vamos ver, hein? Que dia que o Santos Storm vai jogar, KR? Olha, se for o Santos Storm BR, nós precisamos marcar ainda a batalha deles, tá? Se for o Santos Storm principal do Wend, do Music Master, do Skills, nós vamos ter a batalha sábado do Santos Storm aqui no canal pela final da RPL, tá? Santos Storm contra Arena Quesito aqui no nosso canal. Deixa eu ver aí, muita gente tá falando do Lutz. Deixa eu ver o que que tá acontecendo com o Lutz. Lutz.com. Tá, pessoal, o Lutz tá normal aqui, hein? O Lutz por aqui está normal. Não tem nada de estranho aí no Lutz. Vamos lá, 1 minuto e 25 segundos pra terminar o confronto. Por enquanto, vai dando vitória aqui do jogador do Nova Esportes, o Legend, pra cima do Michael Lu. É, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vamos lá, 1 minuto agora pra terminar a batalha. Elixir vezes 2. Vamos acompanhar aqui o que é que vai trazendo o deck aqui do jogador do Nova Esportes. Por enquanto, vai levando a melhor. Tem mais um ataque agora com o P.E.K.K.A. aqui na ponta da direita. E vamos aguardar, hein? O jogador Legend aqui trazendo um coletor de Elixir aqui pra ajudar nesse desenvolvimento do deck. E por enquanto, vai dando vitória aqui do jogador do Nova Esportes. Pra você que chegou agora, não esquece de deixar o like. 30 segundos pra terminar a batalha. E haja coração, hein? Por enquanto, 6x2 ainda pros caras do Santos Storm Black. E vamos aguardar se eles vão conseguir aqui o oitavo ponto. Porque tem um ataque muito forte na ponta da esquerda. Já tem um ataque muito forte agora também pela ponta da direita aqui do Legend. Vai conseguindo segurar até aonde pode. o jogador Michael Lu. E vamos ver aqui o que vai fazer, hein? Por enquanto, tudo empatado. E o jogador Nova Legend tá com pouco a mais de vantagem nesse duelo contra o jogador da equipe do Santos Storm Black. Olha aí, já vai metendo agora mosqueteiro aqui na ponta da direita. 2 minutos e 40 segundos pra terminar o confronto. E vamos aguardar aqui o que os jogadores vão preparar pra esse final, hein? Tá muito complicado aqui pro jogador da equipe do Santos Storm Black. Se o primeiro set, meus amigos, foi dominado pela equipe do Santos Storm Black, por enquanto, o segundo set tá sendo dominado pela equipe do Nova Esportes. Vamos ver se vai levar essa vantagem aqui até o final. Porque o negócio tá pegando fogo. O negócio tá bom. E por enquanto, tudo dando certo aqui pro jogador Nova Legend nesse finalzinho da batalha. Vai usando morcegos agora pela primeira vez aqui o jogador da equipe do Nova Esportes. E tem mais um ataque agora aqui pela ponta da direita. Ainda não é o suficiente pra tocar na torre. Muito bem defendido aqui pelo jogador Santos Storm Black. Dois coletores dele cheia agora pelo lado do Legend, meus amigos, hein? Haja coração, porque o negócio vai ficar bom aqui nesse final, hein? Vamos ver aqui um minuto e meio pra terminar o confronto. Tem mais um ataque agora muito forte aqui pela ponta da direita. Já tem bandida. Tem golem de gelo. Vai ter que defender na ponta da esquerda também. Tá complicado pro Michael Lu. Conseguindo defender aqui nesse final. Ainda tá dominando a batalha o jogador da equipe do Nova. Meus amigos, hein? O Nova é o Nova. Então não pode dar mole pra esses caras, porque esses caras são muito fera. E por enquanto vai levando a vantagem. Não dá mais. Vitória do jogador Nova Legend aqui pra cima do Michael Lu. E... 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 E...